Fala galera, aqui quem fala é o Leguito, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, vou matar a minha vontade aqui de fazer um vídeo do Shib. Eu já comecei três vídeos dele e acabei não fazendo, eu não sei se esse aqui também vai dar certo, porque o vídeo dele eu penso que é de gameplay e aí ele tá narrando e contando uma história e é algo muito interessante, mas como eu não assisto o vídeo antes e acabava esperando ver as habilidades dele, eu ia me frustrando durante o vídeo e acabava até gravando, mas não postando. Então, hoje a gente vai ver se vai dar certo. Se não der, se ele contar uma historinha, a gente vai seguir o baile, vai colocar a tradução e vai assistir ele jogar, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos partir para o que interessa. Sniper, ele tá big, hein? Arrastando aí com um giro. Pra quem pergunta, eu sei que você viu esse arrastado aqui e falou, isso é dedo ou é giro, Leg? É giro, bebê. Confia. Então, o Shib pegou o top 1 do server dele. Rapaziada, título do vídeo é Rank 1 Conquistador vs World Closing Counter Player. O que significa isso? Vamos ver. É isso. Então, ele pegou o jogador de encontro imediato número 1 do servidor dele. Achou ele na play. É do vs. do. Provavelmente, bagulho é louco. Olha lá os paraquedinhas. Dois. 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 Então, do vs. do, tá, rapaziada? Mano, do vs. do é zeda, viu? O parceiro caiu. Acabou. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora ver do que o Shibão é capaz, viu? Ele joga no server da Ásia. Digam, dizem, né, que é o server mais difícil a se jogar, hein? E eu concordo, viu? Ali, Europa, Ásia. Vou te falar, zebra na vassoura, viu? Tem horas que dá vontade, velho, de jogar esse jogo, sabe? Eu jogo só à noite, que é isso, Shib? Você endoidou? Você está biruta? Unlucky. Pausa. Pausa, pausa. O Shib mostrou pra gente que o ranking tá altíssimo, que ele tá jogando contra os melhores do servidor dele. Vagabundo vai virar pra gente aqui nos comentários e vai falar assim, ó, o cara mata só o bot, Deus me livre. Então, já que você percebeu que não é esse tipo de vídeo, olhe e aprenda, tá? Respeite o moço. Vambora. Ele tá com quatro killzinhas e vagabundo tá metendo o louco em cima dele, hein? Se o cara ruxando tá morto, o parceiro dele ficou vivo. Come, come, come. Tipo assim, ó, venha, 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 venha. Opa! Mano, todo mundo tá com esse traje aí, ó. Todo mundo. Esse aí. Que isso? Assalto ao banco central. Então, os caras pegam os top rank. Tá no mesmo lugar, velho. O cara tá no mesmo lugar. Então, o que que ele tá fazendo? A gente tem três jogadores na área. Preste atenção aqui. Tem o cara que matou ele e tá no mesmo lugar. E a gente tem os dois. E o Shib fez só quatro kill no evento, tá? Isso é muito interessante. Playzinha bem editada, velho. Morria de vontade de fazer. Queima, kengarau. Queima. Queima. Eu não vou tentar o mesmo. Ah, eu vejo ele. Help! É, e ele tá tryhardando, rapaziada. Ele tá tryhardando, viu? Tryhard é quando o jogador... Que isso, velho. Se ele salvar, ele é big. O que é? As play é difícil. Ele tá nervoso. Ele tá jogando mais ou menos... O amigo dele tinha uma vida. Ele abandonou o M4. O M4 é só aqui, rapaziada. Lá não tem essa... Essa coisa, não. Você vai ver esses caras jogar aí. Eles jogam tudo de... Com duas armas pra rush, sabe? Aí, ó. É o parceirinho dele lá, ó. Eita! 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 O cara é bom. Não adianta falar que é mais ou menos, não. O cara é bom. O cara sabe jogar. O cara tá solo. Botou pavoro duas vezes em tu, Shib. E tem uma coisa. Foi o solo que te rushou, hein? Não pode esquecer esse detalhe. Foi o solo que te rushou. E pra quem não sabe, galera. Provavelmente, essa play aqui... A essa altura do campeonato, a play tá, tipo assim, ó. Simples. Não tá com aquelas jogadas que demonstram bastante habilidade. Mas você sabe por quê. Você provavelmente já entendeu que isso está acontecendo. Porque ele está jogando... Porque ele está jogando... É... Em high level, tá? Que chama high level. Significa que ele está jogando, tipo assim, ó. Contra jogadores muito bons. Então, quando você vai ver uma partida competitiva... Por exemplo, campeonato mundial. Você vai ver lá. Não tem um jogador que faz aquela gameplay, tipo assim, ó. Extremamente diferenciada. Os caras é tudo mesmo nível e faz só o básico bem feio. Por que isso? Quando um cara, ele tem, tipo assim, ó. Muita malemolência. Significa que ele está jogando com um inimigo que é bem inferior a ele. Tá ligado? E esse caso aqui não é o caso do Shib. O Shib tá passando mal aí 3x4. Entendeu? E essa... Isso é o tipo de play que eu gostaria de ver. Eu sei que não é tão empolgante. Mas, tipo assim, ó. Estratégicamente falando, a gente consegue ter uma ideia bem melhor. Você pode ver que ele desce do robô e rapidinho ele volta. Significa que ficar sem o robô aí é preju. Entendeu? Então, tem que ficar ligado nessas coisas aí. Tá vendo que ele tá só atrás de Nega? O Fih, pega o MG3 e saraiva esse smoke, pô. O cara entrou já pra dentro da casa, ó. Entendeu? Que ele tá posicionando. Ele tá usando o cover de robô. Ele pega o robô pra carregar o amigo. Todas essas informações aqui são bastante úteis, tá? Porque ele está jogando sério. Ele não tá jogando for fun. Ele não tá jogando pra perder. Ele não tá brincando enquanto joga. Ele tá jogando sério. É como se fosse a profissão dele. E o trabalho dele é tá lá no top ranking. Então, ele não pode desperdiçar nenhuma partida. Gostei demais da pegada desse vídeo. Achei muito interessante. E vamos ver que tem mais um restinho, né, rapaziada? Tem mais uma playzinha de... Presta atenção. Tem mais uma playzinha de... Provavelmente é no mesmo ranking, do mesmo jeito. Mas o jogo, ele pareia aleatoriamente. Ele já tá com 16 kills, tem 19 vivos. Então, significa que os inimigos desta play aqui em diante, eles são mais fracos. Então, a gente vai ver aquela habilidade um pouco acima da média, igual eu falei mais cedo. Tá? E é importante eu lembrar vocês que o lag não assiste o vídeo antes. Vamos fazer um trato? Vamos fazer um trato? E esse tipo de vídeo que o lag tá trazendo novo pra vocês não tá trazendo a mesma... Os mesmos players, os cara que tem patente baixa na hora de fazer a gameplay. Os cara que não sobe elo pra pegar só cara ruim pra jogar. Eu tô trazendo coisas que são a realidade aqui pra vocês. Que bala, hein, rapaziada? Que transferência de mira pina. Então, assim, ó. Como eu tô fazendo isso, eu queria te pedir uma coisa também, caso você possa. Eu queria te lembrar que os meus membros do canal, eles estão abertos aqui, tá? Então, assim, ó. Se você tiver interesse, você pode ser membro do meu canal. O membro do canal concorre a treinamentos todos os meses. Eles jogam comigo, eu tenho aqui, né, uma série de vantagens. Pra, assim, ó, pra te ajudar, te apoiar a se tornar membro do canal. Detalhe, é... A gente tá aí com 8 e 27 minutos de vídeo. Agora é a primeira vez que ele utiliza o jetpack aí pra voar, tá? Então, assim, ó. Muito séria a gameplay do Chibi. Que isso, pô? Wait, I'm cheating. Eu sou um hack. Não, o robô, o robô é o casca de bala, né? Não é isso? Não larga a bota do robô nem a pau. Vamos ver o time. Passou, hein, Chibi? Passou, hein? Vai matar o cara porque você já deu um tiro nele e ele tá cagado. Essa aí veio perfeita. Cara, esse evento, ele ensinou pra mim a importância da HE, velho. HE, Molotov, muito importante. Se você vai jogar num lugar e é difícil fazer rush, é difícil acompanhar os caras, você precisa aprender a jogar arremessável e jogar até a mãe lá se for preciso. Porque realmente é o que faz a diferença aí na hora da gameplay. Mas olha lá, tá de robôzão no ACF desse tamanho, o cara sabe jogar com o robô. Eu vou te falar, zebra. Tá vendo? Ele tá com 22 kiwa. Aí ele já tá brincando. Aí a gente já sabe que o nível dele é bem maior do que o dos outros jogadores. Então, galera, este aqui é o Chibi. Se você gosta de aprender sobre esse jogo, eu aconselho você de verdade a acompanhar os vídeos dele. Os vídeos dele são, assim, ó... É um storytelling do PUBG. Ele vai contar sobre a trajetória dele, ele narra fatos importantes e, assim, ó... Faz a gente realmente mergulhar dentro do conteúdo, tá? Então, acompanha lá, liga a legendinha e acompanha o que é que ele tá falando, que esse aqui é um dos melhores criadores de conteúdo que eu já vi. Beleza? Chibi, muito obrigado por permitir que eu faça o meu trabalho. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau, tchau.